Então vamos, né? Hoje é meu dia de ser soldado. Luta! Mais um, dois, deu! Boa! Um, dois, três, acelera cinco agora, forte. Um, dois, um, dois. Utilizar o exercício é você trazendo para a realidade do palco, onde realmente você vai precisar daquela apertada. Fala, pessoal. Sou o Ninja, diretamente da Dark House. E hoje vou deixar meu treino aos comandos de uma pessoa muito especial. Cruz! É isso aí, galera. Bora lá. Mas antes do nosso treino, aquele ritual, né? O monstro render o seu 100%. Assim não tem como eu errar, né? É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Como que está a comida? O cara aumentou bastante, está até mais vivo da favela. Praticamente dobrou do que eu estava usando na finalização anterior. A gente puxou bem. Subiu. No dia da pesagem estava 105. 115, desculpa. Pensou? O que é o meu negócio? 105. E agora? Agora está 121. E a gente carbou para caramba. Ainda assim, a sensação foi que não encheu. A gente foi quase 12 mil calorias de arroz e mamão. Isso é uma das coisas que... É uma calda para caramba muito grande com muita massa muscular no mundo. Vamos dizer, esvazia 5 para encher 2 nunca vai fechar a matemática. Como a gente encheu limpo, então se talvez tivesse jogado um lixo ou alguma coisa assim, legal. Mas se fosse para encher limpo desse jeito, acho que uns 4 dias. Eu fiquei bem mesmo, acho que domingo. Você perdeu um pouco do dry, né? Mas eu acho que é mais retenção, né? Do rebote ainda. A gente não usou nenhum diurético pós. Deixando o corpo cuidar. Até para a gente tacar, fazer efeitos também. Então é isso aí, vamos lá então. Vamos ver esse posterior de glúteo. Então é isso aí, galera. Como a gente recebeu o feedback da arbitragem, o ninja levar um pouco mais de condição, mais detalhe no glúteo e femoral. Então hoje a gente vai enfatizar e passar algumas técnicas que a gente utiliza. Principalmente nessa fase que é trazer detalhes, entendeu? Não trabalhar com muita carga, mais pico de contração. Algumas cadências na fase concêntrica e excêntrica. Para estar realmente estimulando bem a porção que o ninja precisa apresentar no palco. E se Deus quiser a gente vai levar aí um físico renovado aí no Arnold Classic. Então vamos, né? Hoje é meu dia de ser soldado. Aqui assim mesmo? Aí. Conduz a carga. Segura. Aí. Isso. Bem devagar, bem devagar. Aí, volta. Dois. Conduz mais a carga. Isso. Nove. Dez. Segura. Imagina que você está posando um duplo bíceps, uma expansão de dorsal. Segura. Mantenha o glúteo bem travado, bem apertado. Deu. Eu acho que é bom ser treinado, cara. Que aí, tira um dos fatores mais difíceis de quem treina pesado, né? Que é pensar. É. A gente não precisa pensar, a gente só precisa seguir o órgão. Porra, é a melhor coisa, você vai e faz só. É. Não tem... Não precisa nem olhar para o relógio, o cara fala, está na hora, beleza. Vai. Porque é ruim quando você está, você mesmo cuidando do seu treino, né? É ruim. Porque querendo ou não querendo, normalmente você vai querer fazer o que você está habituado a fazer. Mesmo que seja muito foda, você já está habituado a fazer. Vamos lá, moço. Quero até o final, até o final, até o final. Bora, onze. Vamos, sem acelerar, sem acelerar. Doze. Bora, ninja. Vamos, 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 vamos. Bora. Mais seis, ninja. Vamos. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Mais quatro. Vamos, ninja, vamos, ninja, vamos, ninja. Isso. Bora. Mais duas. Vamos. Mais uma. Bora. E agora trava. Segura. Segura. Abre. Faz força. Vai. Luta. Luta. Mais um. Dois. Deu. Boa. A gente vai fazer com um pico de contração de três segundos. Tá. Então sobe, segura. Um, dois, três. Tá. Aperta bem. Sempre imaginando que você tá lá. Posando. Posando. Na hora que você falou já. É, é a melhor forma de você utilizar o exercício é você trazendo pra realidade do palco, aonde realmente você vai precisar daquela apertada. Sim. Um, dois, três, acelera cinco agora. Forte. Um, dois, três, quatro. Lá no alto. Boa. Deu. Dois, três. Mais dois, ninja. Um, dois, três. Mais um, ninja. Um, dois, três, cinco. Forte. Um, dois, três, quatro. Deu. Mais uma. Boa. Boa. O pessoal que acompanha mais tempo sabe que minha pira tem mais a ver com a sala de pesos, né? Do que com o palco. Só que, cara, tá aqui no meio, no CT, no meio dos atletas, ver os caras se preparando e tal. Da mesma forma que a galera se inspira em casa, se motiva, eu que tô aqui, vendo essa galera de perto, sinto mesmo. Então, acabo despertando aquela vontade de novo de me testar, né? Passar por uma preparação, fazer uma dieta mais amarrada, sentir qual é que é um pouquinho da guerra, né? E, cara, experiência muito boa. A gente conseguiu apresentar um físico bem legal, conseguiu identificar uns pontos fracos que, normalmente em off, a gente não consegue ver, viu que os pontos fortes melhoraram ainda mais, alguns outros que eram pontos fracos se tornaram pontos fortes. O trabalho de pose foi melhorado pra caramba também e continua sendo melhorado a cada dia com a ajuda do Di e do Cruz. E, cara, é isso, só foi coisa boa. E a gente trouxe um titulozinho pra casa, né? Aí eu troquei uma ideia com o Cruz esses dias, a gente conversou sobre o campeonato, como é que foi, e a gente conversou sobre o feedback da arbitragem, e aí, cara, pedi ajuda pro Cruz, porque nada melhor do que um cara experiente como ele. não só a experiência de palco, mas a experiência também lapidar a galera, né? Então, é sempre importante você aprender a aprender, né? Tem aquela expressão que a galera fala que quando um atleta é coachable, né? Ele é treinável. É um cara que você passa o bagulho pra ele, ele faz. Que ele não vai, tipo, tem o protocolo que o coach passa, o protocolo que ele fala que ele faz, e o protocolo que ele faz de verdade é na sala de peso. Falando de hormônio, treinamento, dieta, tudo. E o Cruz sabe que eu sou um cara muito assim, tipo, eu sou coachable. Se ele passa o bagulho, eu faço o bagulho. Tá? Se ele virar e falar, faz 100 repetições, eu vou fazer 100 repetições. Não, é isso mesmo. 1, 2, 3, 2, 3, boa. Aí, retorno. Mais uma. Tá bom, tá bom, tá bom. Como vocês podem observar, a gente não tá trabalhando com muitas cargas, a gente tá trabalhando com mais cadência, mais picos de contração, pra realmente tá estimulando o posterior, estimulando o glúteo, trazendo uma realidade do palco, que é você contrair teu posterior, contrair teu glúteo, no momento do palco, e como o ninja já tá vindo de uma preparação longa, acabou de competir, daqui duas semanas tem mais um show, o físico já tá debilitado, então se você começar a utilizar muita carga, muita repetição, você fica num ciclo de tentar encher um físico e trazer detalhes, só que você acaba esvaziando. E como ele já tá de novo no processo, o metabolismo tá muito acelerado, por mais que ele come, ele vai se sentir fraco e vai se sentir vazio. Então o treino, ele tem que ser pontual e inteligente pra dar o estímulo, mas não depletar, porque senão ele vai ficar numa guerra. Ele come esvazia, come esvazia, e ele nunca vai manter o físico dele cheio, saudável, como vocês já podem ver, o físico dele já tá bem cansado, a própria expressão dele na série está bem cansada, então você tem que fazer um treino bem pontual, não um treino muito extenso, pra não acabar estressando ainda mais a musculatura dele. 1, 2, 3, perfeito. Só mais uma. Bora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só mais uma. 1, 2, 3. Já era, irmão. E é isso aí galera, treino concluído, espero que vocês tenham gostado. É um treino bem específico do que o ninja precisa, que ele precisa apresentar de novo no palco, vai ajudar também ele nas poses, na ativação, contração de glúteo, femoral. Passo a bola pro... É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas energias positivas, como da última vez que eu recebi, e me ajudou bastante. E... Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.